Oi, eu vou estar explicando então bem rapidamente como se participa dessas sessões de cura do mundo novo a ideia é escolher algumas dessas sessões e se preparar para participar pode participar lógico se você não tiver feito nenhuma preparação mas por exemplo essa da meia-noite, clica nele ou aperta nele se tiver no celular ele abre em qualquer navegador, então vai abrir normalmente aí ele vai começar junto para todos os participantes de cada sessão para a gente estar respirando juntos, eu vou mostrar como é que isso acontece e também a gente está usando algumas técnicas de entrenamento neural então sincroniza também as ondas neurais dos participantes para a gente formar um corpo coletivo, coeso e poder mentalizar juntos aí você aperta aqui ou clica nesse interruptor de baixo ele estava amarelo, fica verde e ele vai começar nesse horário específico, daqui a duas horas e é isso para todas essas sessões a ideia é que a gente se concentre no tema de cada sessão agora da meia-noite, serenidade, depois emoções, delicadeza, amparo, proteção e afeição desses horários aqui horário de Brasília, GMT-3 eu vou mostrar aqui uma dessas então para quando ela está funcionando como se a sessão fosse ocorrer agora então apertei aqui para ativar a gente estava com 5 segundos, começou não sei quanto que vocês vão escutar daí é uma sonoridade tranquila, agradável o melhor é usar fone de ouvido para o entrenamento neural ocorrer bem e é isso, respira junto você tem um inhale e exhale aqui para você respirar junto ou segue essa bolinha branca enquanto ela está subindo você inspira, quando ela está descendo você expira então vai inspirando e expira qualquer dificuldade também pode clicar aqui em cima para mexer nos controles aqui é o master, então são todos os sons ao mesmo tempo e os outros é melhor deixar eles equalizados sugiro não mexer nesses outros sons individualmente mas você que sabe é isso espero encontrá-los em várias dessas sessões pode participar, lógico, outros dias tem o link aqui para um grupo em que as pessoas estão compartilhando 5 sessões por dia, se não me engano é isso, bom proveito qualquer dúvida me avise por favor até